No mundo dos bonecos palitos Sabe onde eu compro botijão de gás pra fazer um grango? Posto Ipiranga! No cinema mudo Luiz Augusto! Nas novelas mexicanas Onde tem sanduíche, pizza e sorvete por aqui? Puesto Ipiranga! Eu não sou Luiz Augusto! Como não? Eu sou seu filho, Maria Eugênia! Onde você estiver, pergunta lá no Posto Ipiranga Um lugar completo esperando por você! Tchau! Tchau!